Olá, pessoal! Hoje viemos falar de signo, o signo de áreas. O signo de áreas, então você vai pegar num domingo, isso é uma simpatia, hein? Num domingo, você pega um pingente de formato de sol ou de lua. Você vai esfregar nas suas mãos ele, né? Esfregando em suas mãos, você vai dizendo nove vezes, eu quero um emprego, eu quero ser feliz, eu quero a mulher certa na minha vida, eu quero o marido certo na minha vida, eu quero que meus filhos sejam melhores. Aí você pega, coloca em uma corrente, e você usa aquela corrente até você alcançar o seu objetivo. Depois, dê o pingente de presente para alguém especial, você vai dar para alguém especial. Lógico, né? Que essa simpatia é para você conseguir uma coisa, né? Uma coisa só, então você pensa bem o que você vai pedir, tá bom, gente? Olha, se você gostou, dá um joinha lá e se inscreve no meu canal, tá bom, gente?